A solução parecia ser simples e imediata, impondo ao Estado, inchado e ineficiente, o tal regime do emagrecimento, com corte nos gastos governamentais, privatização das empresas públicas e a retirada dos direitos sociais e trabalhistas faria com que a economia voltasse a crescer. O receituário escolhido pelos governos Temer e Bolsonaro foi aplicado. Foram feitas novas leis que congelaram os gastos governamentais. Também ocorreram as chamadas reformas nas legislações trabalhista e previdenciária, que aumentaram o tempo de contribuição e reduziram o valor da aposentadoria a ser recebida pelo trabalhador. Falando que a idade mínima é de 65 anos, imagine um cara com 65 anos subindo no porto. Mesmo com todo o sacrifício imposto ao país, a economia não reagiu, o emprego não apareceu e as finanças dos governos não foram equilibradas. A realidade é a paralisia do sistema produtivo que mantém o rendimento médio do trabalhador 7% abaixo de 2014, tendo ainda um a cada quatro brasileiros procurando trabalho. Agora, diante da tragédia exposta, o argumento mudou rapidamente. O Estado, que era a causa dos problemas, passou a ser a solução central. Aqueles que execravam o Estado converteram-se, com medo dos efeitos nefastos do coronavírus, em defensores do Estado. Para salvá-los da tragédia que se avizinha, defendem que o Estado deve conceder recursos, aliviar impostos e estimular os grandes negócios. Nessa situação, o que deve vir em primeiro lugar é o ser humano, com o abandono da lógica do salvo-se-quem-puder imposto pelo governo atual. Com o Estado atuando coordenadamente em favor de todos, que perderam ou mesmo nem tiveram acesso aos direitos sociais e trabalhistas. O fim do emagrecimento do Estado é fundamental para evitar a depressão econômica, o desastre social e a desorganização generalizada do país. O combate do coronavírus requer uma saída coletiva, um projeto de país para todos, cujo orçamento governamental inclua todos os brasileiros, sem exceção, e passe a cobrar impostos dos ricos.